O município de Coroací, em Minas Gerais, vai receber 360 mil reais para obras de reconstrução por causa das fortes chuvas. E mais sete municípios tiveram a situação de emergência reconhecida. São três cidades de Minas Gerais por causa da seca, duas cidades de Santa Catarina em função das chuvas, um município da Bahia por estiagem e um no estado do Amazonas, que decretou emergência por causa das inundações.